Nesse vídeo eu vou falar sobre um programa para calcular transformadores. O Everton Rodrigues, que é um inscrito aqui do canal, me mandou uma mensagem com o endereço onde eu conseguia baixar esse programa. Esse programa foi programado, foi feito pelo Marcínio, que era da 813 Homepage, que está fora do ar no momento. Mas existe ainda um endereço onde a gente consegue baixar a versão do programa. O nome do programa é TrafoCalc V4.0, versão 4.0 Beta. Ele pediu para eu testar o programa e fazer algumas avaliações. Ele já usou e disse que é muito bom. Eu pude mexer no programa, usei um pouco, vi que tem muitas vantagens, principalmente para quem tem dificuldade para calcular transformador. Tem uma parte que eu fiquei meio em dúvida de como é e descobri como é que funciona e aí vou passar para vocês. Tem alguns erros, mas é coisa que a pessoa pode corrigir na hora que ela estiver calculando transformador. Algumas limitações, que é a limitação de não calcular autotransformador, nem transformador com derivação. Ele só calcula a derivação no primário, mas não calcula a derivação no secundário. Mas no geral é muito legal ter um programa desses, facilita muito, principalmente para quem não tem habilidade para calcular transformador. Então vamos começar o vídeo fazendo o seguinte, eu vou calcular um transformador aqui e a gente vai fazer esse transformador no programa. Vamos ver como é que funciona. E aí eu vou explicar como é que se faz a configuração do programa, porque do jeito que ele vem configurado, ele está configurado para te oferecer um tamanho de transformador um pouco maior do que precisava ser. E aí acaba ficando um transformador muito grande e dispendioso. Então eu vou ensinar como é que a gente pode diminuir o tamanho do transformador através do programa, mesmo assim mantendo a qualidade do transformador. Então vamos ver porque é uma coisa interessante. Vamos lá. Para testar o programa, vamos fazer um transformador fácil, que eu já fiz várias vezes, então eu sei que o cálculo funciona na prática. Que é um transformador de 12 volts, 4 amperes, 50 watts. Então, 48 watts, 50, mesma coisa. Então, para a gente saber, em um transformador desse, qual é a seção magnética do ferro, a gente vai usar aquela fórmula que diz que a seção magnética é igual à raiz quadrada da potência, e no caso de transformadores é I, dividido por 0,78, alguns não são 76, vamos usar 78. E aí, isso daqui, a potência, então vai ser 50 watts, dividido por 0,78, raiz quadrada disso daí, dá 8. 8 centímetros quadrados, então a seção para um transformador desse, na prática é um ferro com 8 centímetros quadrados. A gente costuma usar aqui a constante de 40, a constante de 40 para a maioria dos ferros. Então, o número de espiras por volts, vai ser igual a 40 dividido pela seção magnética, por 8, que é igual a 5 espiras por volts. É mais ou menos assim que se calcula um transformador, na prática e rapidinho. Então, a gente já sabe que o número de espiras por volts são 5 espiras em cada volt, e a gente já sabe que a seção do ferro são 8 centímetros quadrados. Então, se a gente tem as voltagens aqui, 110 volts, vezes 5, 550 espiras. 550 espiras. 110 vezes 5. E no secundário, esse programa, ele coloca um percentual de tensão a mais. Muita gente faz isso. Eu, sinceramente, não fazia quando eu enrolava transformador, não. Mas ele coloca aí perto de 10% a mais no número de espiras. Se fosse 12 vezes 5, 40, 60 espiras. 60 espiras. Ele bota um pouco mais, porque sempre dá queda. E aí fica a tensão próxima da tensão que você quer. Isso é uma questão do enrolador escolher. Se vai fazer assim ou não. Para calcular o fio. Calcular o fio, a gente vai precisar ter a potência. A potência aqui, no caso, são de 50 watts. Dividido pela tensão, por 220. Para ver o fio do primário. Por que 220? Porque a gente vai pegar o fio. O fio é o mesmo fio. Como são duas bobinas, o fio é o mesmo daqui, é o mesmo daqui. Então, a gente já calcula o fio da soma das tensões. Isso dá 0,23 amperes. 0,23 amperes. A gente costuma usar uma densidade de 3 amperes por milímetro quadrado. E aqui a gente tem a amperagem. Então, 0,23 dividido por 3 é igual a 0,076 milímetros quadrados. 0,076 milímetros quadrados. Que fio é esse? Milímetro quadrado. Então, a gente tem aqui 0,064, 0,10. O que está mais perto é esse aqui. Fio 28. 0,08. Então, a gente vai usar esse fio. Fio 28. Aqui, olha. 28 nas duas bobinas. 28. Agora, vamos calcular o fio do secundário. São 4 amperes. Então, 4 amperes dividido por 3, que é a constante. Ou seja, 3 amperes por milímetro quadrado. Isso é igual a 1,33 milímetros quadrados. 1,33 milímetros quadrados. Qual é o fio? Qual é o fio? Ó. 1,307. Fio 16. Fio 16 no secundário. E pode acreditar que funciona. O que eu já fiz foi um monte de vezes. Então, se ele fosse um transformador de 110 volts, a gente usaria fio 25. Como ele é um transformador de 110 mais 110, ou só 220, fio 28 no primário. Então, vamos lá. Vamos para o programa para ver se o resultado chega perto disso daí. Ou se a gente força o programa a chegar perto desse resultado. Que é um resultado que a gente sabe que funciona. Quando você abre aqui o link para baixar o programa, Existem várias coisas aqui oferecendo para você instalar, download de programa, de transformador. Mas nem nada disso aqui não. Se vocês começarem a instalar esse troço todo aqui, vai dar um monte de problema. Então, tem esse troço aqui. Baixe agora. Parece que é aqui o link, né? Não. Fecha esse troço. E aqui, ó. Tá aqui. Download para o programa. Opções de anúncio. Enviar comentário. Não é aqui também. Aí tem aqui a foto do programa. E o download tá aqui, ó. Aqui embaixo. Fecha esse track aqui também. Tá aqui, ó. Escondido aqui. Downloads de programa de transformador. Você vem aqui e clica nesse negócio aqui. Clicando aqui. Ele vai baixar. Ele vem zipado. Aí ele tá lá. Baixou. Quando você instala, ele vem aqui e abre um linkzinho aqui embaixo. Ou seja, você escolhe o lugar onde você vai guardar, né? A instalação. E aí depois é só clicar aqui e o programa vai abrir. Ó. Abriu aqui. Ele tem várias abas. Aqui a aba início que fala sobre o dono do programa. Tem a aba que vai interessar pra gente é essa aqui, ó. Cálculo trafo alimentação. Ele também tem um módulo de modulador valvulado. Eu, particularmente, não vou nem mexer nisso daqui porque é muito específico. Ainda mais pro equipamento valvulado. Essa pessoa, ele lida com o radioaumadorismo. Então, ele mexe com esse tipo de equipamento. Modulador transitorizado. Aí tem aqui o tipo de transformador pra modulador transitorizado. É... Reator de filtro. Também. É... Um transformador muito específico. Ajustes vai nos interessar. E histórico não vai nos interessar. Quando a gente abre aqui, transformador de alimentação. Ele já vem com várias coisas gravadas aqui. De full. Ele já vem com um transformador com três secundários. Já vem aqui, ó. Com um tamanho de ferro oferecido. E isso aqui é um... Uma coisa que a gente vai precisar mexer. E uma tensão já de primário. Já vem com um programa com um cálculo pronto aqui. Então, o que a gente precisa fazer pra calcular esse transformador? Primeira coisa que a gente tem que fazer. Tipo de primário. Simples, duplo ou com derivação. 110, 220, com três pontos. A gente vai enrolar um secundário, um primário duplo. Então, ele já botou aqui dois enrolamentos. Quantidade de secundários. Não tem secundário com tape. É só secundário puro. Não tem assim, 12 mais 12. Então, a gente vai botar aqui, um secundário só. Agora, é só ir botando as coisas. Ó, primário. 110 volts. 110 mais 110. Secundário. É só a gente ir alimentando aqui o espaço. Secundário. 12. Deu um erro ali, mas... E aqui, ó. Corrente do secundário. Ele vem em miliamperes. Como a gente quer 4 amperes, então são 4 mil miliamperes. 4 mil miliamperes. Pronto. Botou isso daqui, ele já calcula tudo. Só que, tá bem diferente do que a gente calculou, não é? Então, agora a gente vai mexer no programa para ficar parecido com aquele cálculo que a gente fez agora há pouco. Que era 5 espiras por volt. E... E aqui ele já está dando muito mais do que 5 espiras por volt. Ele está dando o fio 27 AWG aqui. E o fio que a gente calculou é 28. Então, vamos tentar mexer no programa para melhorar isso daqui. Para ficar perto do cálculo. Porque a gente fazendo essas modificações, a gente vai chegar no cálculo, mantendo as modificações. Toda vez que a gente for calcular um transformador, ele já não vai precisar fazer nada disso. Ó. Ele aqui está dando 608 espiras no primário. A gente calculou 550. Então, a gente vai tirar aqui, ó. A densidade do núcleo de 10 mil gauss para 11 mil gauss. Aqui, ó. Mudando isso aqui para 11 mil gauss, ele já chegou com o número de espiras por volt, com 5 espiras por volt. Ou seja, 552 espiras. Então, é necessário a gente fazer essa mudança aqui. Densidade 11 mil gauss. Outra coisa é o fio, ó. Fio 27 no primário, 15 no secundário. Esse fio é muito grosso. Não cabe naquele carretel. E não precisa ser tão grosso. Então, o que a gente vai fazer? Ajustes. Tá aqui, ó. Sigma 3 amperes por milímetro quadrado. E aqui a gente vai mudar para 4 amperes por milímetro quadrado. Ele aqui, ele não usa uma tabela para conferir. Ele usa uma conta, ó. 50 mais log na base 10 de 2100 corrente dividido por sigma. Ou seja, ele usa uma fórmula. E essa fórmula acaba considerando um fio mais grosso do que precisa ser. Então, a gente colocando aqui 4 amperes por milímetro quadrado, tá bom. Quando a gente muda para 4 amperes por milímetro quadrado, o que acontece? Aqui, ó. O fio do primário, 28. 28. E o do secundário aqui agora, 16. Agora o fio ficou certo. E aqui, ele já deu o número de espiras. 552 espiras no primário. E no secundário, 65 espiras. Foi aquele negócio. 65 espiras vai dar 13 volts. Mas vamos deixar do jeito que está. Ele considerar a tensão em vazio vai dar maior. Vai dar 13 volts aqui. Mas, em compensação com carga, isso aí vai cair para o 12 que a gente está querendo. Agora vamos ao núcleo. O núcleo que a gente calculou era um núcleo de 8 centímetros quadrados. Aqui, ó. Ele calculou o núcleo. Aqui, ó. Seção calculada. O programa já te disse que o ideal aqui é 6,8 centímetros quadrados. Isso porque a gente considerou um ferro com 11 mil gaus. Então, o núcleo que a gente vai usar não é esse aqui de 8. Isso aqui, ele está sugerindo. Mas você bota o tamanho de ferro que você quiser aqui. Isso aqui já vem gravado no programa. 32 por 32. Então, a gente vai usar aqui 8 centímetros quadrados. E qual ferro que a gente vai usar? E ele vai dizer, se a gente escolher um ferro errado aqui. Por exemplo, vou escolher aqui um ferro com 22 milímetros. 22 não. Vou botar 20. 20 milímetros. Olha lá o que ele diz. A seção escolhida é menor que a mínima. Então, se você errar no tamanho do ferro aqui, ele já diz que está errado. Na verdade, a gente vai usar a forma 25. 25, ou seja, é um ferro de uma polegada, a perna central 25, com 32 milímetros de empilhamento. Isso dá 8 centímetros quadrados. Ele está dizendo que você precisa de 6. Na verdade, você precisa de mais do que 6,8. Você precisa de 8, na verdade. 8 já ainda é pouco. E aqui, ainda tem uma outra variação aqui. Lâmina EI, você pode escolher a lâmina também, que é aquela lâmina U. Você diminui ainda mais ainda a seção. Mas a gente não mexe nisso aqui não, porque isso aqui vai dar erro. Para dar 8 centímetros quadrados, 25 por 32, 25 por 32 dá 8 centímetros quadrados exatamente. A perna central não é pequena, mas ele está dizendo que é. Então, aqui a gente vai ter que mexer, vai ter que usar a perna central 28 por 28. Aqui, ele está dizendo que o ferro 28, 28 por 28 dá quase 8 centímetros quadrados. Ou seja, é o mesmo tamanho do 25 por 32. Mas aí, ele já está dizendo que nessa lâmina aqui cabe. Na lâmina 25, ele está dizendo que não cabe. Aqui, ele já dá o tamanho da lâmina 28. É só olhar ali e visualizar, ele já diz tudinho. O tamanho da lâmina fica legal. Essa parte aqui também é muito bem feita. A única coisa, então, é que a perna central que eu queria usar, que era 25, ele não aceitou. Mas que dá, dá. Eu já fiz esse transformador várias vezes e funciona. E cabe nesse carretel. Então, é desse jeito aqui que se usa. Ele sugere um tamanho. Você bota o tamanho da lâmina que você quiser aqui. E se ele achar que está pequeno, ele vai e marca aqui como vermelho. E outro problema do programa é o seguinte. Ele não diz a quantidade de espiras por volts. Ele diz volts por espira. Pô, ninguém usa isso daqui. Volt por espira. No primário, é 0,2 praticamente volts por espira. Isso aqui é muito complicado da gente considerar. Então, nem considere isso daí. Porque é meio ruim de você calcular com essa unidade aqui. Fala do fator de perda do secundário. E diz a potência em VA. A potência aparente. E é isso aí. É um programa que, se você fizer as modificações. Ajustar para 4 amperes por milímetros quadrados feio. Botar o ferraquinho em 11 mil gaus. O programa dá para usar legal. Você pode ter dois secundários, três secundários. Só não pode ter secundário com derivação. Dá para usar. É um programinha legal. Ele é bem... Bem... Bem inteligente. Digamos assim. Então, isso daí era mais para mostrar que existem programas para calcular transformador. E que esse programa aqui pode ajudar as pessoas que tiverem mais dificuldade. Tiverem iniciando nos cálculos. Então, vou deixar o link aqui embaixo para você baixar o programa. E já expliquei como é que instala. E é isso daí. Um abraço aí para todo mundo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.